Bom dia e seja bem-vindo de volta ao Vigoro e Perbôrio. Tem um assunto que é muito frequente que as pessoas me perguntem, né, que são as mensagens subliminares. Ah, cara, eu vi que tal filme tem mensagem subliminar. Ah, como identificar mensagens subliminares nas coisas? Ah, porque as mensagens subliminares fazem mal e sei lá o que. Ou então, ah, quando o leão cai numa hora, sai uma poeira que forma a palavra sex durante um milissegundo. Ou, ah, na hora que eles estão mudando de canal no Toy Story, aparece um monte de imagem rápido e aquilo ali vai influenciar a sua mente. Olha, isso tudo é bobagem. É besteira, completamente irrelevante. Isso não vai afetar em absolutamente nada quem tá vendo aquele filme. Mas assim, parece que é só isso que vocês se importam, né? Ah, tem uma torre do castelo da pequena sereia que parece um pinto. Ou talvez você esteja vendo tanta pornografia que tudo parece um pinto pra você. Sei lá. Você acha mesmo que uma criança vai olhar pra aquela imagem, pro castelo, e ela vai ver um pinto? Tá. É o seguinte. Existem algumas situações em que realmente existem algo que eles chamam ali... É tipo o easter egg, tá? Em filme de animação. Easter egg é uma coisa que eles colocam ali escondido pra, sei lá, ser legalzinho quando alguém descobrir algum dia. Tem coisa que é colocada de propósito e tem coisa que é forçação de barra de gente maluca da cabeça que vê coisa onde não tem. Tá bom? O filme Clube da Luta brinca com esse conceito de mensagem subliminar em alguns momentos, né? Tem uma parte que fala, se eu não me engano, faz tempo já que eu vi o filme, que o Tyler, que é um dos personagens principais, trabalha em um cinema durante um tempo. E aí, enquanto o pessoal tá vendo o filme, ele coloca, do nada, foto de um homem pelado pra piscar no meio do filme durante um milissegundo ali. Pra as pessoas que tão vendo, sei lá, assustarem, enfim, ele fazia isso pra zoar, né? E nesse mesmo filme, Clube da Luta, tem várias vezes que o Tyler pisca em um frame aleatório. Então, nossa, mensagem subliminar, eles colocaram o Tyler pra aparecer piscando do nada. E logo antes do filme acabar, pisca um cara pelado, do nada. Como se o próprio Tyler, o personagem do filme, estivesse zoando o próprio filme dele, né? Que é uma coisa meio que... quebrar a quarta parede, enfim. Isso é só uma coisa engraçada, bem pensada, que eles fizeram, mas não passa disso. É um easter egg. É pra depois o povo ficar, nossa, olha que legal, você viu? Naquele momento ali, tem uma parede que tá escrito, I am myself. Porque isso é uma mensagem subliminar de tal parte do filme. Cara, é igual eu falei, é easter egg. São coisinhas escondidas aqui e ali, pro cara que tá vendo o filme mais de uma vez, achar e achar legal, tá? Não. Essas mensagens subliminares não vão te causar nada. Elas não vão mudar seu comportamento. Elas não vão fazer seus filhos usarem drogas, tá? Elas não vão fazer, sei lá, seus filhos darem a bunda na rodoviária, tá bom? Mas, tem uma coisa que vai. Pra você entender o que eu vou dizer a seguir, tem alguns pré-requisitos, tá? Tem um contexto. Eu trabalho com hipnose há muito tempo, pra quem não sabe, sei lá. Isso é uma coisa que eu tô falando com frequência, né? Mas, enfim. Eu comecei a seguir isso de uma maneira mais formal, ali por volta de 2015. Só que eu já entendia muito disso antes. Eu atendo gente pra fazer terapia, eu trato fobia, ansiedade, trauma, dor, enfim, muito mais coisa. Eu tô dizendo isso porque um dos princípios básicos pra você entender a hipnose ou a programação neurolinguística é que a nossa mente processa a imaginação da mesma forma que processa coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, na sua frente, tá? Ou seja, se você fechar os olhos agora e imaginar uma casa, e você cria essa imagem dentro da sua mente, visualiza as janelas, o material que ela é feita e tudo mais, o seu cérebro vai processar isso da mesma forma que ele processaria ver, de fato, essa casa na sua frente, na vida real. Entendeu? Isso é muito importante quando a gente vai fazer uma terapia, por exemplo. A gente manipula algumas imagens mentais na mente da pessoa e é como se aquilo ali se tornasse realidade pra ela. Ok? Deixa isso na sua mente. Eu não vou entrar nisso com muito detalhe, isso aqui não é uma aula de hipnose, mas esse é o básico que você tem que entender, o que você tem que saber pra conseguir compreender tudo que a gente vai abordar aqui agora. O que você tem que ter cuidado não é com mensagem subliminar. Não é com, sei lá, colocar um discurso escancarado de 10 minutos, personagem falando aqui e defendendo feminismo no filme. Isso vai agradar quem já é feminista. Quem não é vai achar aquilo, máximo, idiota. O que você tem que ter cuidado é com o tipo de história que está sendo contada. As histórias têm um poder incrível de influenciar a mente das pessoas. Isso é uma coisa que a gente estuda muito dentro da hipnose. É muito fácil você observar isso quando se trata de crianças, jovens, gente mais novinha. Por exemplo, a fábula da cigarra e a formiga, né? Essa é clássica. Aquela que a formiga está lá trabalhando o tempo inteiro e a cigarra só quer saber de tocar música e sei lá o que, e viver na farra durante o verão, enfim. Aí quando chega a primavera, a formiga que estava trabalhando o tempo inteiro, ela tem um lugar para morar, ela tem coisa para comer e tudo mais, e a cigarra não tem nada, porque ela só ficou curtindo o tempo inteiro. E aí a formiga se dá bem e a cigarra se dá mal, tá? Isso aí é um exemplo clássico, tá? Eu trouxe o mais conhecido possível, que todo mundo deve conhecer. Essa é uma fábula que mostra para ensinar para crianças o valor do trabalho, que não dá para você viver só brincando o dia inteiro. Porque um dia isso vai te destruir, certo? Se o seu filho está tendo um problema de ser muito egoísta, por exemplo, ele não empresta os brinquedos dele para os irmãos ou para os amiguinhos, ele quer as coisas dos outros para ele. Uma forma de você resolver a situação é você contar, por exemplo, para ele, a história do jacarezinho que, sei lá, era egoísta, não queria que ninguém brincasse no riozinho dele e o riozinho dele secou. E ele ficou sem amigos. E que quando ele aprendeu a compartilhar, que ele conseguiu um monte de amigos e que aí eles ajudaram a resolver a situação e agora o riozinho dele tinha água de novo. Entendeu? Uma coisa assim, uma coisa boba. Isso serve para passar uma espécie de lição de moral e isso funciona para mudar o comportamento de crianças. Só da criança ouvir a história, imaginar os personagens, é como se ela tivesse visto aquilo de fato acontecer. E isso vai mudar o comportamento dela. Em crianças isso já é muito bem documentado. Então eu não estou tirando da minha cabeça que funciona, isso realmente funciona. Tem toda uma literatura em volta disso, que são as fábulas, aquelas historinhas com lição de moral no final, enfim. Entenda, o nosso cérebro não consegue distinguir realidade de ficção. A gente foi feito para imitar pessoas que a gente considera bem-sucedidas, pessoas que a gente admira, pessoas que fizeram uma coisa e deu certo para ela. Não é só a criança imitando o jacarezinho lá. Você faz isso também. Isso é uma coisa natural. Isso era uma coisa muito boa. E a gente precisou disso para estar onde a gente está agora. Você olha para alguém que está onde você queria estar e você começa a imitar os comportamentos dessa pessoa sem você perceber. Isso é uma coisa que acontece de forma inconsciente. Você começa a imitar a forma dela de agir, a maneira de falar, você começa a imitar até os maneirismos dela. Essa era a forma com que um homem poderia virar o futuro líder do povo dele, por exemplo. Bastava imitar os comportamentos de um bom líder. Essa imitação é uma coisa que dentro do estudo de neurolinguística e sei lá o que, o pessoal chama de modelagem. se você imita alguém, se você imita alguém fica muito mais fácil de você alcançar também o sucesso que aquela pessoa alcançou. Então isso é usado de várias maneiras hoje em dia, de uma forma mais deliberada. Só que isso acontece inconscientemente. Se você admira o seu pai e você vê ele dirigindo e xingando todo mundo no trânsito, a chance de você sair xingando todo mundo no trânsito quando você começar a dirigir é altíssima. Altíssima. Agora, se você teve um pai como o meu, que eu nunca nem vi ele buzinar no trânsito, xingar ninguém, na hora que você pega e começa a dirigir, você simplesmente não tem vontade de xingar ninguém. Você não fica estressado. Porque a sua mente está modelando aquela pessoa que você admira. Então isso é, de fato, uma coisa boa. Quando você imita uma pessoa boa. O problema é que hoje isso foi completamente corrompido. A gente ainda imita quem a gente admira. Só que tem uma diferença brutal. Você não está imitando uma pessoa que existe na vida real. Você está imitando personagem de mundo fabricado. E isso pode ser muito perigoso. Quem conta uma história, seja em um livro, seja em uma série, em um filme, uma história verbal, qualquer coisa, qualquer meio. Quem conta uma história, quem cria a história e conta ela, é o Deus daquele mundo. Essa pessoa decide o que é certo e o que é errado. Ela tem todo o poder da moralidade, do céu e do inferno nas mãos dela, basicamente. E toda a história que você consome entra um pouco em você. Principalmente em pessoas mais jovens. Então se a história vai te fazer bem ou mal, isso é completamente dependente do Deus daquele mundo. Então imagina o seguinte, vamos fazer um exercício agora de pensamento. Imagina que eu escrevo uma história, eu escrevi um livro, e você está lendo esse livro. E nessa história tem um personagem que é bem masculino, ele é corajoso, ele é honrado, ele nunca desrespeita a palavra dele. Todo mundo admira ele. E chega um momento que ele se sacrifica pelo povo dele. E aí eu mostro na história que o sacrifício dele salvou o povo dele. Que graças a ele, essas pessoas agora podem ter uma vida boa. E talvez elas nem vivessem, se não fosse por ele. Mas agora está todo mundo bem e tal. Imagina que eu coloco para esse cara ser enterrado pelo povo dele, com todos os méritos. Todo mundo emocionado, triste, só que se sentindo muito honrado dele ter feito aquilo e tal. E eles erguem uma estátua para ele. E eles lembram para sempre do ato heróico que ele fez. Os filhos deles são respeitados para sempre, simplesmente por serem da linhagem de um grande homem. Que efeito você acha que vê uma história assim, gostar de uma história assim, e ficar horas lendo, imaginando e tal. Que efeito você acha que isso tem na mente do leitor? Sem ele perceber, isso que eu falei, passa a ideia da grandeza de um homem que é desse jeito. Que essa é a forma certa de você agir sendo homem. Um livro assim, ao meu ver, ele poderia sim ser uma coisa ótima de ler. Isso poderia inspirar homens a seguir esse padrão de comportamento, a seguir a questão da coragem, da honra, a questão da transcendentalidade, de não ter medo de morrer pelo seu próprio povo, pelo que é certo. Mas agora, o que acontece quando as pessoas ligam a TV e assistem, sei lá, uma novela, ou um filme, ou uma série, ou até leem um livro, os livros que são tão romantizados. Nossa, a pessoa lê livro, nossa, olha o tanto que ela é intelectual. e a pessoa vê nesse livro a personagem principal, aquela mulher bonita, independente, forte, destemida, corajosa, que não precisa de ninguém e que não quer casar, não quer ter filhos e não faz isso durante a história. O que acontece quando você vê uma história, um filme, por exemplo, ou uma série, e eles colocam os personagens homens que você admira para irem se divertir em uma boate, enchendo a cara de álcool, fumando maconha, indo atrás de pegar mulher e fazer sexo com alguém que não conhece. O que acontece quando você vê no dia a dia em mil filmes diferentes, mulheres batendo em dezenas de homens, todos maiores que ela? Essas coisas vão plantando memórias falsas em você. Como eu te falei, a sua mente não vê diferença entre imaginar e ver. Agora, nesse caso, eu estou falando de série, você está vendo. Não é mais a diferença entre imaginar uma coisa interna e uma coisa externa. Não, agora a diferença é entre ver através de uma tela e ver na frente. É menos diferente ainda. Então, sua mente, simplesmente, não vê diferença nenhuma. tá bom? É como se você realmente tivesse visto aquilo. Então, vão plantando memórias falsas em você. Vão modificando a sua ideia de mundo sem você perceber. É como se o seu cérebro começasse a associar que, poxa, pessoas legais, descoladas, que eu admiro, elas vão em boate para se divertir. E isso é uma coisa que acontece inconscientemente, não é uma coisa que você vai realmente pensar, nossa, o cara fez tal coisa, deixa eu fazer igual. Não, é uma coisa que te influencia, você vai ter mais vontade de ir nesses lugares, de ter esses comportamentos degenerados. Aí você começa a ter a noção de, ah, as mulheres conseguem bater em homens maiores e mais fortes que elas se elas forem treinadas e tal. Uma mulher, vendo, né, aquele tipo de livro ali que eu falei, ela pode sentir, por exemplo, que ela não precisa de ninguém para ser feliz. Aquele filme, o Sex in the City, ele criou toda uma geração de mulheres hedonistas que querem focar na carreira e viver com prazeres materiais. Porque no filme isso é colocado como uma coisa alcançável, possível, como legal, entendeu? Você tem ali seus vinte e poucos anos, vai curtir a vida, vai viajar, vai fazer sexo com as pessoas, você tem trinta anos, continua fazendo isso. Não precisa casar, não precisa ter filho, você pode ter de tudo, entendeu? E isso influencia o comportamento das pessoas, você querendo ou não. Principalmente, o comportamento de mulheres, que são mais influenciáveis que os homens nesse aspecto, tá? A mulher é basicamente um solo fértil. A semente que for colocada nela vai crescer, não importa qual for. o comportamento da mulher é muito moldado pelas pessoas com quem ela interage, pelo conteúdo que ela consome, pela sociedade como um todo, o lugar onde ela vive, por aí vai. Então, se tudo que eu tô falando aqui agora afeta homens, você tem que considerar que pra mulher é umas dez vezes pior, tá? pra mulher dependendo do conteúdo que ela consumir, dependendo do livro que ela lê, dependendo do que que ela tem em contato, isso é muito perigoso, muito mesmo. Você consegue destruir uma educação ótima dada pelo pai dela se ela tiver acesso a livros que passam valores ruins, por exemplo. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito aí gritante na sua cabeça. Eu tô cansado de ver o cara que, não, mas eu criei minha filha da melhor forma possível e tal, o que que aconteceu? Cara, o que aconteceu foi que quando ela fez 17 anos de idade, você mora no interior, você falou, ah, não, eu quero que ela faça faculdade de medicina. Então, eu vou alugar um apartamento pra ela na cidade pra ela fazer cursinho. E aí, ela vai passar na faculdade que é nessa cidade e ela vai poder continuar lá morando sozinha indo pra faculdade. Cara, ela é mulher. Agora, ela não tem mais a sua influência e ela vai ter influência de quem? Dos colegas de cursinho dela, todos degenerados, doentes, e quando ela entrar na faculdade, ela vai ter influência de quem? De pessoas da faculdade que só querem ir em festa no final de semana, encher o rabo de droga e fazer sexo casual com quem não conhece. O que você esperava? Que ela ia continuar sendo a princesinha do papai? Tem que ser muito ingênuo pra achar uma coisa dessa. Enfim. Vamos mostrar o tanto que essas... Tanto que a ficção afeta a mente das pessoas. Eu tive uma colega que ela não devia ter nenhum e cinquenta de altura direito, mas ela jurava que uma mulher como ela conseguiria, sim, lutar contra vários homens. falei pra ela, peraí, você acha que você teria chance de lutar contra mim? Eu, tendo um 81 de altura, eu já fiz artes marciais, eu não sou um cara fraco. Perguntei, você acha que você conseguiria lutar contra mim? E aí ela disse, sim, eu acho que eu teria chance, sim. esse tipo de ilusão só é possível por conta do consumo exagerado de ficção. E olha só, o Brasil é um dos países com o maior tempo de tela do mundo. Provavelmente já falei isso antes, vou falar de novo, a média aqui no Brasil é mais de nove horas de tela por dia. Se você considerar que a pessoa está dormindo oito horas por dia, pelo menos deveria estar, sobra sete horas acordada vivendo o mundo real. Então a pessoa passa mais tempo usando telas, consumindo lixo das mais variadas formas do que na vida real. E aí é aquilo que eu já falei, se o cérebro não distingue entre uma coisa que você imaginou e uma coisa que você viu na vida real, imagina distinguir entre uma coisa que você vê numa tela e uma coisa que você vê na vida real. É óbvio que vão começar a ter pensamentos completamente malucos e ilusórios igual a isso. O cérebro da pessoa está mais acostumado a ver mulheres empoderadas batendo em homens do que, sei lá, está acostumado em atravessar a rua. Vira uma segunda natureza da pessoa fica normal. Então vamos dar um exemplo de uma coisa que aconteceu mais recentemente. Se você sai na rua e anda por aí, a não ser que você more em um grande centro, sei lá, você está morando em São Paulo, sabe? A não ser que você more numa situação dessa, muito urbanizada e tal, dificilmente você vai ver um transexual sequer na rua enquanto você estiver andando por aí. só que se você liga a Netflix e clica para assistir o que está ali nos recomendados, você com certeza vai ver algum. Pelo menos com uma frequência muito mais alta que você veria na vida real. Porque eles colocam como se fosse uma coisa super comum. E isso faz a sua mente acostumar como se fosse uma coisa normal de fato. Como se fosse uma coisa que você vê normalmente por aí no dia a dia. entendeu? As novelas exerceram esse papel meio que de educar a população brasileira. Desde sempre, né? Agora só que o pessoal não vê tanta novela assim mais, só que eles veem coisas... Bem... Eles veem séries e coisas na Netflix, ficam maratonando essas coisas, enfim. Sex Education é bem pior. Mas tá. Há umas décadas homossexuais homossexuais eram muito mal vistos. Aí o que que o pessoal fez? Faz uma novela ao longo de uns 100 episódios, coloca pra desenvolver a relação entre dois homens que de início eram amigos e no final acaba que eles são gays. Só que isso depois de eles já terem sido retratados, obviamente, como mocinhos, pessoas boas e tudo mais, né? Cara sofredor depois de todo mundo já ter criado empatia com os personagens, depois de todo mundo já gostar deles. Então ao longo do tempo o pessoal aceitou numa época que não era comum aceitar uma coisa assim. Então você percebe isso em uma novela. Ao longo do tempo, ao longo de décadas, fazendo esse tipo de coisa aqui e ali em ficção, você consegue manipular completamente a opinião popular. Consegue perceber? Vamos dar um exemplo, um outro exemplo agora de um conhecido, né? Eu tinha um amigo que falava que jamais mataria ninguém, em nenhuma hipótese, que isso é um absurdo, que isso é errado, que sempre existe uma alternativa, sei lá o quê. e um homem da minha idade falando uma coisa assim. Eu fiquei incrédulo. Pensei, gente, como assim? Aí eu falei, beleza, imagina o seguinte, você está na sua casa, você escuta um barulho ali na sala, sei lá, você chega lá e você está armado, beleza? Você chega na sala e tem um bandido com uma faca tentando matar o seu irmão. Ele está de costas para você, ele não te viu ainda. você atiraria nele? Aí ele, não, não atiraria não. Pô, como assim? Você ia fazer o quê? Você ia deixar seu irmão morrer? Não, eu ia chamar a polícia. Mas, olha, é óbvio que ele ia ter uma resposta dessas. Esse cara era fanzaço de One Piece, aquele anime lá do pirata que estica, e de Naruto, aquele ninja vestido de gari que bate nas pessoas até elas virarem amigas dele, sabe? E por mais que ele não consumisse muito disso mais na época, ele cresceu vendo que matar é sempre errado. Todos os personagens que ele mais admirava, que ele mais gostava e que ele se identificava e queria ser igual, eles tinham esse código de conduta. então ele passou por uma espécie de castração mental. Então, muitas vezes tem coisa que você pega e pensa, não, isso aqui é legal, ele pode passar valores bons para os meus filhos e tal, e pode ser que não. Pode ser que você está colocando ele para ver uma coisa ali que vai fazer mal a longo prazo, que passa coisas deturpadas, entendeu? Então, o mais interessante disso é que as pessoas sabem que não dá para você fazer um jutsu, não tem uma fruta que você come e você vira de borracha, entendeu? Isso é tudo óbvio demais para afetar a mente de alguém. Só que a parte ideológica afeta. Esses valores bizarros de eu sou seu amigo, eu não me importo de você ter tentado me matar 230 vezes, eu vou te salvar. Essas coisas entram na mente das pessoas. Porque é assim que a gente funciona. Mesmo essa frase que eu imitei sendo tão bizarra quanto, sei lá, você virar uma raposa megazord gigante e soltar raios, a nossa mente absorve isso como se não fosse. Absorve esses valores morais como se fosse legal, como se fosse uma coisa que existe na vida real e você tem que imitar. E, cara, a gente tem uma geração inteira de homens imitando comportamentos de anime e de super-heróis da Marvel. Onde você acha que isso vai dar? Você está conseguindo ver agora um pouco melhor o tanto que as histórias são perigosas? eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte história não é entretenimento é uma arma ideológica os escritores são como guerreiros e as histórias são as espadas são as armas que eles impõem para lutar. É por isso essa imagem que eu coloquei aqui hoje que é basicamente não sei se vocês entenderam a imagem mas são livros recortados no formato de armas. Livros são armas não são entretenimento. certo? Não é coincidência que boa parte dos revolucionários que guerrearam e deram golpes de Estado depois acabaram virando escritores de ficção. Temos vários exemplos de movimentos que tomaram poder por meio das armas e depois eles começaram a investir em cultura do nada tipo abrir teatro cinema porque aí eles conseguem escolher que tipo de histórias podem ser passadas para a população. Com fuzis você consegue subjulgar as pessoas fisicamente só que com livros você consegue subjulgar a mente delas e aí elas se tornam dóceis. Porque dessa forma por meio de histórias você se mantém no poder. A população que antes não ia com a sua cara agora está consumindo propaganda ideológica transvestida de entretenimento e se for bem feito elas passam a gostar de você elas passam a concordar com você. Aliás exatamente considerando que livros são armas que a gente consegue entender a queima de livros feita pelos nacionais socialistas na Alemanha em 1933 por aí os livros que eles queimaram eram livros que pregavam uma ideologia completamente contrária a todos os ideais que eles defendiam eram livros que o povo considerava como veneno para a mente não foi simplesmente uma tentativa de censurar as coisas ou sei lá o que como a mídia diz hoje em dia por aí a mesma mídia que está colocando Sex Education na Netflix para o seu filho assistir está vendendo álbum de figurinha do Sex Education cara você está de sacanagem isso é sério eu fui numa livraria e tinha álbum de figurinha na altura de que criança consegue pegar vendendo figurinha desse Sex Education que é não sei se você conhece é basicamente uma série que põe um monte de adolescente e é uma série de pura assim degeneração é droga é sexo é e os cara botando álbum de figurinha para adolescente para criança tá enfim é quanto a gente está falando disso censura esse tópico é bem interessante todo mundo se diz contra a censura inclusive o pessoal que a galera chama de extrema direita nossa o cara é bolsonarista ele é de extrema direita e eles são contra a censura isso que vocês estão fazendo é censura e sei lá o que tá vamos lá vamos fazer um exercício mental sabendo agora que histórias são armas ideológicas você gostaria de ver o seu filho lendo um livro que passa valores completamente opostos aos seus você gostaria de ver o seu filho vendo uma série na netflix que ensina pra ele seu filho ali de 10 anos que ensina pra ele coisas sexuais que ensina pra ele mostra pra ele o pessoal se divertindo usando droga por exemplo você gostaria de ver o seu filho consumindo esse tipo de conteúdo se não parabéns você agora é a favor da censura olha só agora tá vamos falar agora de um tipo de história que eu acho que você tem que ter muito cuidado mais cuidado ainda que você pode até colocar não beleza essa história aqui passa um valor moral bom eu vou deixar meu filho ter acesso por exemplo ou então eu vou ler eu vou consumir isso mas você tem que ter muito cuidado porque pode ser um tiro no pé tá são as histórias que são feitas pra dar um exemplo contrário aquelas histórias que elas são feitas pra te mostrar o que você não deve ser o que você não deve fazer esse tipo de história é muito complicado esse é o tipo de história mais difícil que existe de ser feita dependendo como você escrever como né foi escrito a pessoa consumindo aquilo precisa de muita maturidade um nível de consciência alto tá um um poder de discernimento fora do comum pra entender a mensagem que querem passar vamos pegar um clássico tá vamos pegar Paradise Lost é uma história de um herói trágico Lucifer ele era o principal da história era o cara que tinha tudo pra dar certo o anjo mais brilhante sei lá o que só que por conta de erros terríveis que ele mesmo cometeu ele perdeu tudo ele perdeu tudo por culpa dele ele caiu e se tornou a pior coisa possível que ele poderia ter se tornado nesse exemplo de história trágica de história de exemplo do contrário funciona muito bem sabe por quê porque cara o principal é literalmente o capeta entendeu desde o início dessa história você sabe disso e só por ele ser o capeta você sabe que as coisas que ele está fazendo não são legais ninguém em sã consciência quer se identificar com o literal diabo entendeu então funciona muito bem você usar um personagem obviamente que ninguém quer se identificar para passar coisas que você não deve fazer isso funciona fica bem claro você não precisa ter uma consciência muito grande ou um poder muito grande de discernimento para entender a moral da história só que agora vamos pegar um filme pega um filme que o personagem principal é carismático e o filme faz você gostar do personagem sei lá aí é um personagem rico ele usa droga faz sexo com um monte de mulher por aí e a vida dele é retratada como sendo incrível só que no final ele faz alguma besteira alguma coisa que não devia ter feito e ele perde tudo esse filme já é completamente diferente os caras fazem você gostar do personagem principal faz você ver ele fazendo um monte de coisa que eles retratam como legais para só no final ele ter algum problema aí você se identifica com o personagem gosta dele quer que as coisas deem certo para ele e vê ele fazendo coisas indevidas como se fosse legal isso é péssimo isso pode passar a ideia por exemplo claro tudo de forma inconsciente pode passar a ideia para a pessoa vendo como se fosse beleza ele tinha tudo a vida dele era incrível eu queria ser igual a esse cara mas ele passou de um limite ali no final que eu não posso passar e aí você vai ter a ideia de que tem que ser hedonista curtir a vida só que tem que ter cuidado para sei lá não acabar cheirando pó três vezes por dia porque aí já é demais entendeu enquanto ele estava cheirando uma vez só estava tudo ótimo na vida dele mas aí ele começou a cheirar três cara é difícil difícil esse tipo de conteúdo tá esse tipo de conteúdo do herói trágico o exemplo do contrário tem muito por aí tem o livro lá da de literatura clássica sei lá se russa que conta a história de uma mulher que trai o marido e aí tem cara tem isso pra todo lado pra todo lado esse tipo de história é perigosa tá e ainda mais perigosa pra mulher do que pra homem pelos motivos que eu já falei é o tipo de obra que eu recomendo você só não ler não assistir porque aí você depende do escritor ser muito bom naquilo que ele tá fazendo ou então você depende de já ter um spoiler de saber não, peraí o personagem principal é um merda eu não posso me identificar com ele então não é bom tá não não recomendo consumir esse tipo de coisa certo depende muito do autor mesmo que ele seja bem intencionado às vezes ele só é ruim e tem gente dos dois lados tem o cara que quer passar bons valores só que ele cria uma história tão lixo que ele acaba passando valores ruins no final e tem gente que já quer realmente passar valores lixo só que eles criam uma história mal feita e acabam passando valores bons no final então vou dar alguns exemplos de situações onde aconteceram coisas estranhas assim o filme foi feito com propósito ele acabou passando outra mensagem pelo menos pra uma parcela da população tem um filme que chama American History X e tem um outro que chama The Believer os dois filmes foram feitos por judeus pra falar mal do nazismo tá só que eles cometeram alguns erros grotescos eles colocaram personagens principais muito carismáticos com discursos muito bons e eles jogaram a lição de moral porca só lá no final e de um jeito porco tipo ah esse cara tá errado por quê? porque ele foi pra cadeia e comeram a bunda dele e o único cara que era legal com ele era negro entendeu? assim mal feito muito mal feito e o que que aconteceu? esses filmes tiveram um efeito contrário do esperado hoje várias cenas desses dois filmes são usadas pra falar bem do nazismo então assim os caras deram tiro no pé com esses filmes eles mesmos perceberam ao longo do tempo tem vários filmes assim perceberam ao longo do tempo a bobagem que eles fizeram e hoje em dia eles não fazem nem filme desse tipo mais onde o personagem principal é carismático mas faz uma coisa que eles não querem que você faça entendeu? outros exemplos interessantes é Dredge Starship Troopers também o Dredge é um personagem de revista em quadrinho que ele foi feito pra ser uma sátira do fascismo e do autoritarismo pro povo apontar e rir falar caramba que coisa ridícula só que o pessoal começou a pensar caramba que cara brabo eu queria ser assim entendeu? qual que é o resultado? hoje eles destruíram completamente o personagem mudaram várias coisas nele porque cara você não pode achar ele legal entendeu? Starship Troopers era pra ser uma sátira a um governo fascista em um mundo problemático com várias coisas bem caricatas e as pessoas acabaram gostando também deu origem a todo um gênero de 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 coisas ridicularizando autoritarismo tem jogos que seguem esse negócio um jogo que tá famoso agora aquele Helldivers 2 ele usa esse tipo de temática e tal ah tem um outro filme que é interessante Barbie aquele último lá que foi lançado ele é um pouco diferente desses outros que eu citei porque ele não era exatamente pra ser um exemplo do contrário só que ele acabou sendo esse filme foi feito pra ser bem bem feminista ele tem discurso feminista no meio do nada é mais de uma vez e por aí vai só que se você tiver alguns neurônios você consegue interpretar o filme como uma obra que mostra a solidão masculina mostra o tanto que a masculinidade é demonizada atualmente claro a atuação do Ryan Gosling é fenomenal boa parte disso que eu tô falando é conta dele dá pra você sentir o vazio existencial que o personagem sente dá pra você ver que os homens eles tentam ser úteis eles tentam compartilhar os hobbies e tudo mais enfim é bem interessante você analisar por esse lado o filme acaba que é mais um filme onde o Ryan Gosling tá interpretando um cara que é como dizem literalmente eu enfim tomem cuidado com esse tipo de história de exemplo contrário sei lá o que e mesmo que não seja uma história assim tomem muito cuidado também fazer uma pergunta você aceitaria ser hipnotizado por um desconhecido aleatório possivelmente mal intencionado eu espero que não provavelmente não né então por que que você fica consumindo ficção assim aleatoriamente sem antes saber nada sobre o escritor sem antes ter ideia do que vai ter ali no que você tá consumindo porque é a mesma coisa aliás eu acho até pior na hipnose por você saber que tem alguém tentando enfiar coisa na sua mente você talvez até consegue tentar resistir na hora que você tá consumindo ficção não tem como você tentar resistir se você gostar da história se você vê as imagens ali no filme por exemplo se você imaginar as coisas que você tá lendo aquilo já afetou a sua mente mas você acha que ah ver um filme ruim ler um livro ruim ah eu só perdi tempo é só perda de tempo não é essas palavras essas imagens que você tá consumindo elas são veneno um veneno que afeta diretamente a sua alma entenda o seguinte o objetivo deles não é o lucro nunca foi o lucro o objetivo deles é mudar o seu pensamento destruir as suas virtudes mudar a sua forma de agir e a sua forma de pensar só assim eles conseguem te dominar dominar a sua família inteira a gente tá no meio da maior guerra de todos os tempos só que por conta dela ser ideológica por conta dela ser velada por ela ser insidiosa você vê todo mundo agindo por aí como se a gente estivesse em paz e nós não estamos em paz a minha orientação então é que você a partir de agora comece a ver histórias tratar as histórias tratar a ficção como armas de verdade entenda que ao ler o que tá escrito ali ao assistir um filme por exemplo você tá abrindo o seu íntimo pra enfiarem ideias ali você tá sendo golpeado com essas armas então permita só a gente que você confia de fazer isso a forma de escolher é basicamente o seguinte sei lá vamos pegar você é católico então lê uma coisa de um escritor católico sei lá tipo o cara que escreveu Narnia o C.S. Lewis ou então o do Tolkien que entendia muito disso tudo que eu tô falando aqui hoje e ele criou os livros do Hobbit e do Senhor dos Anéis justamente pra passar bons valores pros próprios filhos dele você quer ter depressão ler um livro escrito por algum escritor depressivo você quer se tornar um degenerado completo ler livros escritos por escritores hedonistas e isso é interessante porque mesmo que o cara não tenha a intenção de usar a história como uma arma ideológica ele usa sem perceber porque eu não conseguiria escrever um personagem que eu acho legal sem colocar nele características que eu pessoalmente considero que são boas então um cara que tem valores completamente deturpados completamente maluco ele pode colocar um herói o cara brabo da história dele pra ter valores nojentos e isso pode influenciar a mente de alguém que tá lendo aquilo ali se você começar a ler alguma coisa ver uma série filme sei lá o que e começar a identificar elementos aqui e ali como esses que eu tô citando aqui né coisas que vão envenenar a sua mente simplesmente pare não termina de ler o livro não termina de ver o filme não termina chega e fala olha eu não vou ver isso sabe eu não vejo eu não vejo sentido mais por exemplo o cara pagar ali quarenta e tantos reais pra ir no cinema ver um filme que vai enfiar lixo na cabeça do sujeito eu não consigo entender se for pra ir no cinema alguma coisa assim faz depois de várias pessoas já terem ido visto os filmes e tal e recomendarem por exemplo eu fui no no cinema ver o homem do norte eu não me arrependo nem um pouco o filme é excepcional mas assim como eu falei se você tá vendo alguma coisa e começa a perceber elementos ali e tal primeiro não era nem pra você tá vendo coisas sem antes ter uma noção geral do que que tá acontecendo ali antes de ter recebido uma indicação muito boa e tal mas é só você procurar outra coisa melhor não é como se não existissem milhares e milhares de livros milhares e milhares de filmes você vai ter problemas só se você for do tipo de pessoa que só se interessa por lançamentos aí fica difícil mesmo né aliás antes de eu finalizar já que eu até já citei o homem do norte aqui eu vou dar umas recomendações minhas tá pessoais que se você se identifica com parte das dos meus valores e tal você provavelmente vai gostar desses filmes vamos lá praticamente qualquer filme da Disney antes do ano 2000 praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli porque praticamente porque eu não assisti todos mas eu assisti boa parte e assim a ideia geral que esses estúdios né a Disney antes dos anos 2000 e estúdio Ghibli desde sempre a ideia geral que eles passam são de bons valores tá tem um estúdio irlandês também que chama Cartoon Saloon Salão de Cartoon né de sei lá de desenho enfim tem uns filmes interessantes tipo Uma Viagem ao Mundo das Fábulas A Canção do Oceano Wolf Walkers é uma trilogia que eles fizeram que é muito boa esses todos que eu falei até então são mais infantis né os filmes menos infantis vamos ver tem o 300 aquele filme né dos espartanos lá claro se você desconsiderar a cena que eles retratam a esposa do Leônidas cometendo adultério pra ajudar o Leônidas e eles colocam isso como se fosse uma coisa certa a se fazer sinceramente essa cena quebrou o filme aliás quer saber não assiste esse não é deplorável bastava eles tirarem essa parte e o filme era nota máxima tá mas assim essa parte é nojenta é tá Os Sete Samurais é um filme que fala sobre virtudes masculinas do início ao fim muito bom voltando um pouco pra coisa mais infantil um pouco tem um filme de animação que chama o rapaz e o monstro excepcional tem crianças lobo tem um visual mais infantil só que não é um filme infantil ele fala sobre a importância da família dá até pra traçar uns paralelos com como criar os seus filhos em uma sociedade que não combina nada com você e finalmente rei leão e o homem do norte que são meus filmes favoritos eles são literalmente a mesma história a mesma coisa só que um é pra criança e o outro é pra adulto tá e bem eu vou finalizando por aqui eu espero que vocês tenham conseguido entender por que que livros histórias ficção são perigosos e você tem que ter muito cuidado com o que você deseja consumir e o que você pretende deixar os seus filhos consumirem por exemplo qualquer comentário que vocês tenham sobre o tema eu vou ficar feliz se vocês deixarem aí no espaço de comentários aí embaixo e muito obrigado de verdade pela audiência vigor e permúrio